Música Bem-vindos a esta bonita sala de festas da Quinta de Santo António Para esta ceia de Natal para todos Eu e a minha família acreditamos neste projeto de solidariedade e partilha de espírito natalício Queremos sensibilizar outros João Pinas na Europa ou em qualquer parte do mundo Onde se encontrarem portuguesas e de preferência da nossa região Para que em conjunto possamos vir a ajudar mais instituições Pois eu acredito que sim, que é possível É muito importante que haja muitos Jantinas Solidariedade é disto que estamos a falar Mas palavras, palavras são bonitas só pelo simples facto de as pronunciar Os mais novos ou os menos novos As instituições ou as pessoas O que elas falem mesmo é se estão carregadas de substâncias Precisamos de gente com inovação, criadora, que tome iniciativas Porque se ficar parado isso não dá resultado a ninguém E a melhor solidariedade, como aqui ficou dito, já é promover iniciativas E que os resultados das iniciativas que têm tomado e têm sido boas Continuem a brindar instituições como estas A minha presença, mais do que uma honra, constitui um dever Um dever do governo da República Um dever do governo de Portugal Um dever do Estado português Que tem o dever de estar junto daqueles que todos os dias representam Os valores, os princípios e aquilo que é o prestígio do nosso país estrangeiro A minha presença tem que ver, em primeiro lugar, com a necessidade De sublinharmos alguns valores O valor da solidariedade O valor da justiça social Que está presente Quando um empresário decide Que uma parte dos seus recursos São destinados à partilha com os outros Significa que, como já aqui foi dito Esse valor tem muito a ver com a responsabilidade social das empresas E é nesse valor que se alicerça Uma das mais importantes conquistas europeias E é nesse valor que se alicerça